Oficialmente, a gente tem muita honra em poder apresentar para vocês o Fluxo Estrela Dash de Counter-Strike. Champ, Wood, Phelps, Lux, Lucão e VSM nos representam... Está dando um microfone? Não? Então está. Nos representam a partir de agora no Counter-Strike, na primeira grande iniciativa do Fluxo para a expansão, além do Free Fire. Há alguns anos, todos os amigos aqui já conversamos bastante sobre a expansão do Fluxo e o que a gente olhava para frente. Primeiro a gente queria fazer o que era a nossa raiz, muito bem, que sempre foi o Free Fire. E a gente encontrou nesse grupo, nesse time, nessa modalidade, a oportunidade perfeita para a gente poder continuar contando essa história, agora tentando conquistar o mundo cada vez mais. Um momentinho de foto, oficial. Meninos, por favor, se levantem. Abraçadinho assim, olha. Obrigado. 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 E para seguir agora com a gente, também temos os fundadores e sócios do Fluxo, Serol, Bach e Nobru, que junto comigo, Phelps e Wood, responderemos as perguntas de vossas senhorias. Por favor, peguem a live. Obrigado. Brincadeira, não pegue a live. Brincadeira, não pegue a live. Brincadeira, não pegue a live. Mas é isso, vambora, vambora começar, né? Quem começa? Boa noite, meninos. A Ariada Draft5 aqui. Eu já tive uma oportunidade de conversar com o Serol ano passado e a gente acabou falando sobre essa expansão do fluxo, né? Então, eu queria perguntar primeiro para vocês dois e também para o Bach, como é que vocês chegaram a querer expandir justamente o processo de gol, né? Como é que foi essa conversa? Por que essa modalidade? E por que agora, nesse exato momento? Boa tarde. O fluxo em si, a gente sempre teve a intenção de expandir para diversos lugares. A gente sabe que depende muito também não só da nossa vontade, mas também da nossa possibilidade. E ter um time como esse, como o fluxo, a gente quer ser campeão, a gente quer ganhar, eles, para mim, para a gente, eles são as peças certas para a gente alcançar o nosso objetivo, o nosso desejo. Então, sendo assim, tendo a possibilidade de virem para cá, a gente abraçou essa ideia e segue o fluxo. Eu acho que, assim, essa expansão ainda sempre é muito bem vista do nosso, do fluxo, mas a gente não gosta de dar um passo maior que a perna. Então, o que acontece é que a gente não gosta de dar um passo maior que a perna, e o que rola bastante é que a gente vem trazendo uma fundez de uma comunidade maluca, apaixonada por esportes. Então, quando você tem uma quantidade maior de fãs, a maior é a cobrança. Então, por isso que aquela coisa, pô, vai pra qual jogo, tá, você, quem e tal. Então, acho que, acho que não, eu tenho certeza que esse foi um momento exato, por isso que mais um só nosso está se concretizando. Eu vou falar um pouco, é, acho que veio da hora também certa, né, que o próximo mês vai ser aqui no Brasil, então acho que foi um momento exato a gente entrar. E a gente queria entrar com um time bom, né, não adianta só entrar pra não competir. Então, acho que foi a melhor ideia e o momento certo. Então, vamos, vamos, que o mês vai cair. Alô, boa tarde, Gabriel do GE. Eu queria saber um pouco do planejamento mais operacional aí na prática. O time vai ficar no Brasil, vai nos Estados Unidos, Europa, qual que é o planejamento aí pros próximos meses, como vai ser a operação do time no dia a dia. Muito obrigada. Eu acredito que esse ano a gente já deu tempo pra entrar no Brasil pra entrar nos qualificatórios que vai ser, a gente tem uma agenda que conta com pelo menos quatro vagas até o final do ano a ser indiputado, então não faz sentido assim sair, mas a gente também já instituiu dois militares internacionais, então, a nossa instituição vai ser no Brasil, mas a gente usa um nível diferente de jogo e isso significa que a gente vai ter que viajar, a gente vai ter que se estruturar bem lá fora, mas o foco do time hoje é o mesmo, então a partir disso a gente vai poder saber onde a gente vai estar pra cada parte do ano até o final. A partir do ano que vem a gente volta a gente vai ter que se estruturar bem lá fora. Alô, alô. Jália do Dienme, minha pergunta vai pro Udi e pro Phelps. Vocês são dois jogadores que, vamos dizer, estão recomeçando, estão com um novo começo aí de carreira, um por problemas pessoais e outro por problemas no outro time. Eu queria que você falasse mais sobre isso, como é estar tendo esse recomeço, como é estar no fluxo, como é voltar a competir. Boa tarde. Falou, Lula. Então, acho que eu já tive muitos recomeços, só que dessa vez é diferente. Eu passei por muita coisa nesse começo de ano, a galera que acompanha as redes sociais sabe mais ou menos o que eu passei, e é sempre uma cara, um pensamento diferente toda vez que eu preciso começar e voltar e voltar. E, apesar de eu ter conseguido bastante coisa no passado, eu não levo até hoje, porque senão você perde a vontade de ganhar mais. E, para ser bem sincero, é a vez que eu estou mais com vontade de voltar, de tentar de novo, e muito porque é o fluxo. Eu sempre acompanhei assim, diretamente, e aqui é diferente, aqui a energia é diferente, a família é diferente, é uma parada que eu nunca senti. Então, acredito que depois de tudo que eu passei, somente uma família desse tamanho para fazer eu ter vontade de ganhar de novo. Então, da minha parte, eu acredito que eu já tive bastante reviravoltas na minha carreira, e aqui eu estou para dar mais uma. Acho que a gente chegou em um patamar muito alto no IBR, que a gente conquistou vaga no Major e tudo mais, mas eu vejo que esse time a gente tem um potencial de muito mais além, a gente tem um potencial aqui que é imensurável. Então, eu estou, da mesma forma que o Felps, feliz pelo time, feliz pela organização, porque o apoio que a gente tem foi anunciado e o que a torcida faz por nós é incrível, é uma energia única. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande aqui. Para a minha carreira, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Pessoal, boa tarde para todos, parabéns pela apresentação. Eu cheguei a falar com o Woody, no sábado, que vocês começaram a treinar agora, está tudo bem no começo, mas qual a expectativa de vocês? É chegar no meio do mesmo? Ou se não conseguir a vaga, vai continuar tudo tranquilo e vocês vão ter mais tempo para trabalhar? Obviamente, o principal objetivo é o Major. A gente fez uma line muito forte para a gente estar também lá, porque é uma parada única, a gente nunca vai saber quando vai ter outro Major no Brasil. Eu acredito que o time é a longo prazo, o projeto é a longo prazo, a gente vai disputar, existem muitos campeonatos, acredito que no Clássico Campo é para o Major, mas no mês seguinte a gente classifica para o MSL Pro League, uma parada assim, meio que já camufla, entendeu? Mas a gente, como sonho, tanto do fluxo, mas como nós, de jogadores, o principal foco é o Major. Então, a gente está dando um gás muito gigantesco agora, principalmente nesse começo, porque a gente teve um pouquinho de atraso para poder começar, então a gente está estruturando o time e coisas que vão fazer a gente chegar mais rápido lá. O foco é o Major. A gente está muito focado agora no Major, mas não vai ser só isso. O Major não foi e acabou, não. A gente fez um time muito bom, os melhores nomes que tem no Brasil para poder chegar o mais longe possível. Tudo que a gente foi disputar. Se eu puder complementar, só acho que o fluxo não comprou um projeto de Counter-Strike. O fluxo expandiu para o Counter-Strike, a gente chegou agora na modalidade, uma base que a gente acredita que é a mais forte possível que a gente conseguiria fazer. Mas a gente está aqui para, de fato, construir junto da comunidade e estar presente no jogo, espero que pelos próximos 10 anos, 15, 20, o tempo que o SES já tenha. Então, o grande objetivo hoje é o Major, mas o objetivo mesmo é fazer tudo dar certo e a gente conseguir colocar o Brasil no patamar que já foi uma vez dentro do SES. Boa tarde. Vitor Frascarelli, do Sports Insider. Eu gostaria de saber da parte da Estrela Bet. É um patrocínio de Naming Rights. E gostaria de saber qual foi a participação da Estrela Bet na composição, não na composição do time, na escolha das peças, mas na decisão de expandir para a CES. Vocês decidiram expandir para a CES e aí foram atrás de um parceiro? Tinha esse parceiro já mapeado e foram para o CES? Como é que foi o processo? Obrigado. Boa, Vitão. A gente vem, obviamente, conversando com diversas oportunidades de expansão ao longo dos últimos tempos. E o Nubro comentou sobre a gente não dar um passo na frente do outro ou alguma coisa assim. E isso sempre, óbvio, pensando no potencial de cada modalidade que a gente olhava, de cada equipe que a gente olhava para. É um time que pode, de fato, representar o fluxo e viver a nossa essência. Pode buscar um título mundial, de fato, ou não. Então, isso, óbvio, era um ponto. E, ao mesmo tempo que também o mercado e as condições de mercado financeiramente tinham que fazer sentido. Para o Counter Strike, a gente sabe que a gente tem uma liberdade um pouco maior, não tem uma redução tão grande como as publishers. Então, a gente tem a possibilidade de ter parceiros como esse. A EstrelaBet é uma empresa brasileira com quem a gente conversa há muito tempo já. E chegou num modelo que fazia sentido para eles também agora nos auxiliar nessa expansão. Sem eles, a gente não teria expandido de uma forma tão rápida e tão grande. A gente teria expandido, com certeza, o processo. O projeto que a gente estava conversando com o Felps, com o Woody, com certeza teria acontecido de qualquer forma, mas não da maneira grandiosa que a gente está fazendo agora. Roque Marques, do Dust2 Brasil. Pelos valores reportados do Lucão de ter custado 325 mil euros e o Felps custado 80 mil dólares, existe uma expectativa muito grande em cima do fluxo e do que esses valores podem fazer com o mercado. Então, eu queria saber de vocês. Vocês confirmam que esses foram os valores que foram gastos? Se vocês têm medo que isso crie uma pressão muito grande? De além de estar aliado ao nome do fluxo, que é uma organização gigante, também as pessoas saberem pelo menos um pouco do quanto vocês gastaram para montar o time? Não, a gente não cumpriu nos valores divulgados, mas a gente acredita bastante que os jogadores que a gente trouxe são jogadores de altíssimo calibre e que, independente se esse foi o valor ou não, eles valem isso. Tem uma frase bastante icônica para o mercado, que é o preço que vale é o que tem alguém disposto a pagar, e, enfim, seja qual ele tenha sido, não podemos confirmá-lo. Mas, com certeza, são investimentos que a gente acreditou. Fizemos aquisições, no fim das contas, são todos investimentos que a gente acredita friamente que são bons e são de nível de cada jogador. Se o mercado vai se regular a ter um player como o fluxo, do tamanho do fluxo e do jeito, modelo de negócio que o fluxo tem, já não sei te responder. A gente acredita que está fazendo um movimento bastante natural e sustentável. Justo? Boa tarde, Rafael, do GE. O fluxo aposta em dois jogadores jovens, o Lucans e o Lux. E eu gostaria de saber como essa nova escola de CSGO pode ajudar o time a conquistar o que vocês almejam, um Major, uma Pro League e campeonatos de gênero. Quer falar aí, pode falar. Vocês que são as estrelas hoje, pô, para cima. Então, eu sempre acreditei em novos jogadores. Eu vejo que no cenário brasileiro a gente tem uma escola de muitos jogadores com um potencial gigante que são muito mal aproveitados em times. E, quando eu conversei com o Pelps a primeira vez, ele tem essa mesma mentalidade. Ele viveu isso na GodSaint, ele viveu isso em vários times que jogadores têm potenciais e precisam ser bem explorados. E, quando eu voltei para o Brasil e conheci o Lux, eu vi isso nele muito. Ele é um ótimo jogador que já estava se desempenhando bem aqui. E o Lucans é um jogador que já vem se destacando há mais tempo, há dois anos, achar que sendo o melhor jogador. Então, com certeza, ter dois jogadores somados a três jogadores com experiência, o PSM também é um jogador que tem muita experiência, tanto quanto eu, quanto o Phelps, a gente tem um mix que pode colocar nós no Major, pode colocar nós na Pro League e outros campeonatos. Então, acho que a gente fez uma mescla muito boa das experiências que o Phelps e o VSM viveu com eles dois. Oi, Gabriel de novo. Eu queria só uma consulta com o Filipe, porque você falou que não pode especificar os valores dos jogadores, mas você pode falar quanto no total no time vocês gastaram? A gente fez um investimento de mais de R$ 2,5 milhões. E a minha pergunta para o Phelps, com essa line, com esse momento que o CSM está vivendo competitivamente, qual você acredita que é o lugar do fluxo no cenário competitivo? Vocês, obviamente, já têm jogadores com experiência internacional, mas em que posição você colocaria o time nesse momento? É dominar o Brasil primeiro? Ou ir para o exterior, você vê que vocês têm chance? Qual é a posição do fluxo no CS atual? A gente... Tipo, não é que nem antes que a gente podia pegar cinco caras e colocar a Ava, o server que podia dar certo e podia trazer título, como foi a época da LG e SK. Hoje o CSM mudou muito, hoje é diferente. Mas, tirando os campeonatos, estar no Major, o nosso principal objetivo é ser o melhor time disputando aqui, com quem vier para cá, não importa, Fúria, o que for. Se vier para cá, a gente vai ganhar. E, obviamente, pegando experiência, porque existe uma mescla de jogadores novos, com experientes. Então, sei lá, por exemplo, disputa qualificatório e classifica para dois campeonatos que são muito grandes lá fora. Isso é uma parada a mais de rodagem. Claro que a gente, ao Major, vai pegar o melhor resultado possível, mas, como eu disse para você, é um processo. Então, acho que o principal foco, tirando o Major agora, é a gente se tornar o time o melhor que estiver aqui no Brasil. E, obviamente, com isso, a gente classificando, jogando campeonatos lá fora, a gente vai ter uma base e aí vai mudar já o projeto. A gente vai começar a ficar lá fora, talvez morar lá fora, e aí vai disputar os melhores campeonatos do mundo e vai melhorando cada vez mais. Ah, top 10 do mundo, top 5 do mundo. E aí é um processo. Por a gente ter jogadores muito bons, ele encurta. E aí a gente, acho que esse vai ser o objetivo, assim, momentâneo. Eu queria perguntar, de novo, para o senhor, para o nome do BAC, vocês, obviamente, estavam conversando antes sobre essa expansão, né? Eu queria perguntar por que essa line-up, e por que esse momento, né? Como o BAC falou, é o Major, quando vocês estavam pensando em escolher, quando foi confirmado o Major, esse ano, que é o Rio de Janeiro, vocês selaram que realmente esse é o momento exato para investir no futebol? Assim, são jogadores de uma excelente qualidade que é impossível a gente não apreciar isso neles. E o Fluxo tem uma base muito grande de fãs, assim, que a gente conquistou, até dentro do próprio Free Fire. E com isso, a gente traz uma expansão para o CS, a gente consegue uma união, porque o CS é gigantesco, há muitos anos. Então, quando a gente pensa numa expansão para o CS, que a gente quer crescer, quer trazer a comunidade para a gente, quer pôr um time para ser campeão, a gente acaba querendo realmente, assim, conquistar o Major, claro, mas complementando até outros assuntos que rolaram aqui, eles estão com a gente, eu acredito que, para fazer história, realmente, para ser um time, que, como ele falou, pegar top 1, que seja, se alguém vier disputar, a gente vai jogar para ganhar. Então, a gente, na nossa expansão para o CS, eu imagino que seja uma coisa realmente, não só para expandir, mas sim para a gente deixar um legado e fazer uma história que dure diversos e diversos anos. Roque, de novo, uma vez eu conversei com o Felipe, quando ele ainda trabalhava no IBR, ele me disse que não existe você pensar em uma organização de esportes sem influenciadores, sem esse tipo de coisa, o fluxo é um grande símbolo disso, eu queria saber que planos desse tipo vocês têm para o CS, porque no CS existe uma certa limitação, se você comparar o Free Fire, por exemplo, a gente não tem um influenciador muito grande, absurdamente, do tamanho que a gente tem influenciadores que o fluxo está acostumado a lidar. se é uma coisa que vocês pensam, que vocês têm em mente, vocês imaginam fazer um pouco semelhante com o que vocês fizeram no Free Fire, de pegar algumas pessoas que não são tão grandes no começo e transformar ela nesses fenômenos, ou se vocês já têm olhos para grandes youtubers ou grandes streamers de CS também? Eu acho que o fluxo foi criado muito em base nisso, a gente realmente representar a comunidade, mostrar que tudo é possível e que ninguém aqui, por mais que sejam jogadores de alto nível, influenciadores e tudo mais, ninguém é intocável, então a gente consegue mostrar que as pessoas conseguem fazer parte disso. Então isso foi construído já em parte dos nossos influenciadores, por exemplo, pegamos um influenciador que, sei lá, talvez não tinha nem rede social e hoje em dia tem milhões, milhares de seguidores, e isso também é implementado nas equipes profissionais. Então o nosso time mobile, sei lá, de Free Fire, por exemplo, jogadores que nunca atuaram profissionalmente, a gente conseguiu implementar. E aqui, como foi questionado sobre a questão do Lux, da rapaziada nova, é bem isso, é a gente dar oportunidade para as pessoas e mostrar que todo mundo tem potencial, tem talento, e talvez o que falte seja oportunidade. Então a gente vem com esse pensamento, com certeza, de por mais que tenha um time de alto nível, a gente também montar uma fanbase, trazer influenciadores e tudo mais, e se não tiver, com certeza, a gente vai criar pessoas gigantes dentro do cenário. Pergunta para o Serol, para o Nobru e para o Bac. Vocês têm carreiras que a gente conseguiu acompanhar desde o começo, de streamer para jogadores profissionais, para depois empresários, para transceder o Free Fire, e hoje vocês são figuras dos esportes, como um todo. Hoje está aqui a prova que estão curando essa bolha do Free Fire e entrando para o CS. Como é que está a recepção para vocês da comunidade? Como é que a comunidade de esportes, vocês já se veem algo dos esportes globalmente? O Nobru já foi eleito a personalidade do ano no Esports Awards. Como é que vocês encaram esse tipo de situação ou de oportunidade? É, esse foi um dos títulos que a gente conseguiu conquistar. E, novamente, concorrendo. Então, estou concorrendo novamente à personalidade do ano no Esportes Awards. Mas, o que rola bastante é que esse lance de curar a bolha é algo que vem acontecendo naturalmente. Então, como eu disse, você vê uma organização como o Fluxo, que tem um ano e meio de criação, e o pessoal louco, louco, louco mesmo para a gente estar expandindo para outros jogos, é porque, realmente, o pessoal, tanto quem está jogando, quanto quem está torcendo, está se dedicando cada vez mais ali. E isso, como eu disse, vem acontecendo naturalmente. Então, a gente, por exemplo, além do Free Fire, tem o nosso servidor de GTA, tem o Nine, que representa muito bem no Code Warzone, querendo ou não, foi nomeado o melhor player do servidor lá, do Code. Então, a gente, aos poucos, vai construindo. Agora, com essa Line CS, a gente tem absoluta certeza que é um dos sonhos que a gente vai estar concretizando, mas tem muito mais por ver aí. Bom, meninos, agora a minha pergunta vai ser para o Indy e para o Celso. Eu perguntei por que escolheram vocês e por que vocês escolheram o Fluxo, né? A gente sabe que o Fluxo é uma das maiores organizações do Free Fire e do Estado do Brasil, né? E o fato de eles trabalharem bastante a imagem tanto dos jogadores deles, de emuladores, de mobiles, e dos influenciadores, foi algo que pesou nessa escolha de vocês ou teve algo mais pessoal, principalmente porque é a primeira Line 2 que se estudou dessa mesma organização? Ah, assim, eu acho que é uma mistura de um monte de coisa. Particularmente, posso falar para o Minha, depois que eu quiser falar para ele. É diferente. Como falei, a energia é diferente. não é simplesmente só uma organização, sabe? Não é só... Porque isso a gente já passou. E se fosse para ser mais uma, não teria isso tudo, né? Então, acredito que, por ser algo acolhedor, sabe? Tipo, é uma família que não busca só a gente joga ICS, a gente conquiste as coisas. É algo em conjunto. E fora que também é o que você disse, de ser a primeira aquisição, mudando de jogo, entrando em outros jogos, e por ser ICS, eu acho que é um dos jogos mais históricos que tem aqui no mundo. E a gente fazer parte de ser a primeira, e talvez com isso a gente conseguir construir algo gigantesco. Então, acho que é um sentimento diferente. Como eu disse, eu passei por muita coisa, e o sentimento que eu tinha de ICS era um pouco baixo. Mas quando começou as conversas, quando comecei a falar com o Renan, e eu voltei com o UD, eu acredito que, com isso tudo, me deu um gás imenso para poder estar querendo voltar e representar, porque a gente está começando algo do zero. E já pensou, começar do zero, já entra no Major, já é uma história que eu, particularmente, quero construir. Botar, principalmente, agora, o Clube na história do CS, dentro do CSGO. Então, acho que, por mim, particularmente, é uma energia diferente. é uma outra coisa. E eu estou muito, muito, muito feliz de poder estar participando disso. Até agradecer, não só por mim, mas em nome da galera do SM, de todo o Blue Blue, do Xan, todo mundo agradeceu, o Serol, dobrou, o Renan, o Bach, por ter proporcionado essa chance para a gente poder fazer isso acontecer. só complementando um pouco dessa energia que o Falpeira está falando. cara, foi algo bem bizarro mesmo que aconteceu. Então, acho que, às vezes, a pessoa sentar aqui, pegar o microfone e falar bonito, é, pô, muita gente faz, entendeu? Mas, realmente, compartilhar o que está acontecendo, o que está sendo verdade, é incrível. Então, realmente, é, cara, o anúncio nem saiu ainda nas redes sociais e a gente mesmo já está interagindo como se fosse do time, tá ligado? Um vazando coisa do outro, zoando no Twitter. Então, foi algo que, realmente, foi surreal e estou muito feliz desse projeto estar se realizando. É, meio que uma tendência que organizações do tamanho do fluxo, enfim, grandes organizações do Brasil, também invistam em um time academy. A gente tem oportunidades para os times academy que a gente não tinha no passado. O Udi, especialmente, é um cara que já mostrou ter um olho muito bom para revelar talentos. Eu sei que o Felps, na formação do time também, estava procurando por jogadores que, muitas vezes, estão abaixo do radar. Eu queria saber se o fluxo planeja ter uma line-up academy também até o final do ano ou em um tempo próximo. Com certeza, a gente não tem nenhum plano definido. Gostaríamos bastante de ter. Estamos olhando bastante para o mercado, entendendo o que pode ser, contando muito mesmo com a ajuda do Capsulwood, do Champ e de todo o nosso time para essa escolha. Nada que a gente tenha, de fato, sacramentado, mas que faz parte dos planos a longo prazo. É isso. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, por ajudar a gente a contar essa história. Os meninos aqui, muito bem-vindos. Segue o fluxo. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti